Miran Karim Nassiri, refugiado político iraniano que viveu por 18 anos no aeroporto Roissy Charles de Goul, de Paris, morreu na última semana. Conforme uma fonte aeroportuária, o homem que inspirou Steven Spielberg para o filme O Terminal, faleceu no Terminal 2F, de causas naturais. Nascido em 1945 na província iraniana de Kuzekstam, o homem passou por Londres, Berlim e Amsterdã em busca da mãe, mas foi expulso de todos os destinos por falta de documentação. Em 1999, obteve o status de refugiado na França e uma autorização de residência. Tornou-se uma figura emblemática na cidade, objeto de inúmeras reportagens nas televisões e rádios francesas e estrangeiras, além da consagração cinematográfica. Em 2004, Tom Hanks desempenhou seu papel em O Terminal, filme dirigido por Spielberg. O foguete SLS, sistema de lançamento espacial da NASA, o mais potente do mundo, decolou na quarta-feira da Flórida com destino à Lua. Essa é a primeira missão sem tripulação do programa Artemis da Agência Espacial dos Estados Unidos. O foguete subiu com uma gigantesca bola de fogo do Centro Espacial Kennedy. Após dois cancelamentos de última hora, alguns meses por problemas técnicos, e após as passagens de dois furacões que adiaram o lançamento por várias semanas, a terceira tentativa teve sucesso. A missão Artemis 1 deve durar 25 dias com várias etapas delicadas. 50 anos após a última missão Apolo, este voo de teste não tripulado, que vai sobrevoar a Lua sem pousar em sua superfície, busca confirmar se o veículo é seguro para transportar uma futura tripulação. O lançamento representa um grande início do programa Artemis, que pretende levar a primeira mulher e a primeira pessoa negra à Lua. O ex-presidente americano Donald Trump lançou na última terça-feira sua terceira candidatura para as eleições presidenciais de 2024. Ele anunciou sua intenção de concorrer pela terceira vez à Casa Branca em um discurso na mansão de Mar-a-Lago, sua propriedade à beira-mar na Flórida, logo depois de registrar sua candidatura no Comitê Eleitoral Federal. Dois anos atrás, quando deixei o cargo, os Estados Unidos estavam prontos para sua idade de ouro, disse ele. Com a decisão, Trump ignora os apelos internos do Partido Republicano para voltar atrás devido ao mau desempenho dos candidatos leais ao magnata nas eleições de meio-mandato. Elon Musk, novo dono da rede social Twitter, enviou um e-mail às suas equipes de trabalho, dizendo que eles teriam que trabalhar longas horas, em alta intensidade, ou então deixar a empresa. Depois disso, começaram a se espalhar relatos de centenas de pedidos de demissão. Em seguida, os funcionários foram surpreendidos com o anúncio de fechamento temporário dos escritórios até a próxima segunda-feira. Musk respondeu mensagens de usuários da plataforma que rechonavam o suposto fim da rede social. Em uma das postagens, ele disse que o Twitter bateu recorde de acessos, sem informar, no entanto, os números. Em uma enquete na Blind, uma plataforma que verifica o e-mail corporativo dos funcionários e permite que eles compartilhem informações sem serem identificados, 42% de 180 pessoas escolheram a resposta. Escolhi a opção de sair e estou livre. Ainda, 25% escolheram ficar relutantemente e apenas 7% disseram que vão ficar, pois são hardcore. A rede social passa por sérias turbulências com a desistência de vários grandes anunciantes que interromperam suas compras de espaços publicitários, que era a principal fonte de lucro do grupo. A reunião de cúpula do G20 se encerrou nesta quarta-feira em Bali, na Indonésia, com uma condenação majoritária à Rússia e com apelos pelo fim da guerra na Ucrânia. O comunicado final do encontro reconhece outros pontos de vista, mas afirma que a maioria dos membros condena de maneira veemente o conflito e reprova o imenso sofrimento humano. O texto também destaca que a guerra afetou de maneira ainda mais negativa a economia global e considera inadmissível o uso de armas nucleares ou ameaças de recorrer a este tipo de armamento. O presidente russo Vladimir Putin foi criticado por diversas autoridades presentes.